Música Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal meu povo Gente no vídeo de hoje vamos mostrar para vocês um pouco da arena de Pernambuco E contar um pouco da história também que fica localizada em São Lourenço da Mata meu povo Se você for novo ou novo já se inscreve no canal, curte o vídeo e vamos embora para mais um vídeo Música O anúncio da construção da arena foi feito em 2009 Após a definição das 12 cidades-sede do Mundial de 2014 Na época o governador pernambucano optou por fazer o estádio em uma área de mata no Grande Recife Sob a promessa de que a área urbana avançaria até o local O estádio governador Carlos Wilson Campos Conhecido como Arena de Pernambuco É um estádio de futebol construído em São Lourenço da Mata Município da região metropolitana do Recife Para os Jogos da Copa das Confederações FIFA de 2013 e da Copa do Mundo FIFA de 2014 Em Pernambuco Com padrão internacional tem capacidade para 44.300 pessoas E 4.700 vagas de estacionamento Sendo que 800 cobertas Música Após o Mundial A arena vem sendo usada para jogos de futebol Outras competições esportivas Feiras, convenções, show e grandes espetáculos Dos mais variados portes e tamanhos Paralelamente a isso A arena de Pernambuco Também cedia eventos privados Como confraternizações de empresas e firmas Além de reuniões comerciais Com mais de 25 espaços diferentes para eventos Música O custo de sua obra foi de 532 milhões A arena é administrada atualmente pelo governo de Pernambuco Gente do céu Muito dinheiro né minha gente Música Em uma área de 270 hectares Equivalente a 300 campos oficiais de futebol Seria desenvolvida a cidade da Copa A nova centralidade urbana Foi concebida para ser a primeira Smart City da América Latina Sendo totalmente planejada E favorecendo o uso de transportes alternativo A segurança e a preservação do meio ambiente Música Galera agora eu vou falar para vocês Um pouco das festividades que já teve lá na arena de Pernambuco Em 3 de agosto de 2013 A arena de Pernambuco recebeu a edição 2013 do maior show do mundo Que teve como atrações Wesley Safadão Craudia Leite Que durante sua apresentação Gravou um DVD Além dos cantores Tiaguinho e Anitta Em 1 de outubro de 2017 A arena de Pernambuco Cediou o show dos 27 anos Da comunidade Obra de Maria E 50 anos da renovação carismática Com um público de 40 mil pessoas Em 21 de outubro de 2017 A arena de Pernambuco recebeu um grande evento Com um público de 53 mil 635 pessoas A abertura do centenário Da Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Pernambuco Em 20 de outubro de 2018 A arena de Pernambuco recebeu o maior evento de sua história E também o maior público já registrado Com 57 mil 721 pessoas, meu povo O encerramento do centenário Da Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Pernambuco Prescindido pelo pastor Ailton José Alves Atenção de Pernambuco Atenção de Pernambuco Atenção de Pernambuco Amém. 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 Deixar nos comentários o que vocês deixaram do vídeo, viu? Fui!